É uma boda, por isso que é refrigerante, por isso que é suco. Mecai, eu poderia, por obsequio, intrometer nesse assunto. Já tá tomando já uma chicotada lá. Eu também não gosto de beber muito não, mas eu não gosto do gosto. Eu não gosto do gosto da bebida, eu acho muito, sei lá. Não tem descansos na escolação. Tem, velho. A loma tá... Olha lá, você tem que ser a pele do Wolverine. Regenera assim, instantâneo. Eu sei que depois dessa nunca mais. Never more, amém. É por isso que eu vi o preço da água... Dez, doze conto. Dez ou doze. Aí nunca mais. Ah, meu Deus, tem tanto lugar pra cair, ele vem cair na minha casa, velho. Por que tem tua casa aqui? Não, por que que não cai na outra? Meu Deus, tô no meio da rua, de outro lugar, tu vem pra cá, ó imbecil. Mongoloide, mongoloide. Ih, caraca, tem gente aqui. Não vai morrer aí, ó. Vem pra cá, porra. Caralho, hein. Não consegue sobreviver a uma, bicho. Não. Não. Mas ele tá melhor que eu. Tem 24, Lerling. Finalizar o hero, viadão. Não acho que vai, mano. Não é não, não é não. Vai. Direita, direita. Nossa. Puta gente. Ah, já tá jo. Vem olhando. Vem olhando, olhando. Isso. Analisa bem. Porcura. Confio em ti, porcura. Tem mais um, porcura. Tem mais um. Que bom que você confiou em mim. Fala que eu sou seu herói. Ai, tu é meu herói, cara. Obrigado, fico feliz. Já apanhei por nada. Já apanhei por nada. Nunca ninguém apanha por nada. Vamos falar a verdade. Tem kit lá. Tu com o filme da menina aí, apanha. Pior que apanha, é. Dependendo do caso. Ah, não. Toma aqui, ó. Que bonita. Muito bonita. Tome. Na escola tem bastante. Que? Tem kit oifu aqui, mano. Ah, já tem. Tem um chute de 50 aqui também. Sei lá o que mais você quiser aí. Cadê o chute de 50? Aqui, ó. Tchau. Tem uma M4 azul aqui, Vino. Já estou, já. Mas estou de boa. Pessoal, mas você me chama colorida. Ah, tem 12 pump verde aqui. Já tem? Tenho. Vamos glub. Pega lá. Usufru... Usufrua? Eu... 25? Não. 15? 14? Consegue levar? Hum, mas tá longe ali, pô. Tem mais dos chakaz ali que eu nem terminei porque eu viro, né? Pô, o japonês é fogo, véi. Kitoy nem dá tchau, mano. Desumilde. Ah, ele foi embora? Cara? Caralho, eu nem vi, véi. Cortada. Tomando bambu. Ficou de duas voadoras, rapaz. Na... Na jogo do lado. Bata primeiro e pergunte depois. Bata primeiro e pergunte depois. Muito bom, véi. Pô, manda com essa cara aí. Vocês acham mesmo que ela vai bater em alguém, mano? É, eu bati nem numa formiga esse braço. Não, não, não. É que tem cara aqui. Aqui, tem cara aqui. Opa. Errou! É esse, viram? Me viu, eu dei tiro, porra. Viu não? Tem dois. Tá. Sem vida esse aqui debaixo, mano. Eu to pegando o outro aqui então. Caraca, tem mais um, velho. Trinta e um. 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 Vamos fazer o banho. Dá? Não. Tá sumindo aqui. Tô contigo, relaxa. Uh. Caralho. Vem cá, vem cá. Ah não, tá full. Tem um Globy aqui, mano. Tem Globy? Eu tenho dois aqui, vou tomar um e vou levar esse daí. Tem um kit aqui em cima, consegue gravar? Uhum. Nossa, o cara apareceu na minha frente, já tomou ele e... Nossa senhora. Ah tá, aquele Globy. De antes. Ah não, não é esse aqui. Caralho, além de SMG, nem que tá passando mal. O que que você falou aqui, quer que eu pegue kit lá em cima? É, tem kit lá em cima, não sei se você vai levar. Ah, onde que é? Aqui. Aí mesmo. Tu... Tu... Deixa eu ver, tu... Tem bala de AR? Eu tenho bala de SMG, tu quer? Quero. De AR que você quer? Ah. Bora. Tem cara aqui. Ah, meu Deus do céu, o avião encheu o saco. Aqui é onde? Em cima da gente, em cima da gente. Tá voando, mas acho que não tinha ninguém, acho que pularam. É, pularam. Ah não. Pulou agora, eu acho. É, pulou... Nossa, mas pularam bem distante. É, bem distante. Estão aqui, ó. Vou lá, vou lá, vou lá. Tem um aí e tem um pra esquerda, mano. É? Aham. Não, um pulou bem longe do outro, véi. Não, tá viajando, velho. 22. Ó o Bob, construtor. Cara, não precisava nem subir aí, mano. Eu tinha a fenda aqui, mas que boa. Será que ele tá viajando? Eu aqui tava tomando tiro do outro cara, mano. Ele tá meio que aberto pra gente, sei lá daqui. Puta, tem cara aqui. Ih, que é isso, velho? Tá tudo errado, velho. Tá sem vida esse daí, cabelo. Ai, caralho. Ah, ele constrói tudo errado, velho. Caralho, roubei demais. Roubou? Roubei. Ele constrói... Ele constrói com aquela... A escada assim, velho. Constrói estranha muito. Mano, dropei o kit pra levar o... Uma sniper lá. Relaxa, tem uma fogueira. Será que eles... E agora, mano? Tô na dúvida. Será que era esses caras? Aham. Tem uma fogueira aqui. Não precisa, né? No. Fufu, velho. Precisa de alguma coisa? Não, também tô fufu. Opa, aqui, subindo. Traz da gente, traz da gente. Oh, low, low. Nossa senhora. Acabou, morreu também. Morreu bastante. Ai, tem mais na direita, velho. Tá morto, cabelo. Eles estão os dois juntos aqui, velho. Dá de um lado aí, cabelo. Isso, boa. Boa, carai. Caraca, mas ele foi tipo o quê? Foi estouro, negrão. E o maluco lá de cima? Você ganhou a kill dele lá? Ganhei. Carai, tava muito low o maluco, velho. O cara é esse. Vamos pegar uns patinetes e meter o pé. Foi o maior barulhão, né, velho? Sim, mano. É muito escroto. Mas só tem um, cadê o outro? O outro tinha aqui, velho. Ou tinha outro que tava, não sei. Acho que caiu aí embaixo. Deixa eu ver. Não, tem o bagulho aqui. Pode ir. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá dentro do gás, na verdade. Tá dentro do gás, na verdade. Tá embaixo dentro do gás. Tá muito longe? Ai, tá longe. Cadê ele, velho? Tá aí, Ana. Isso tem coxinha no mão. Pode ir. Achou? Achei. É, aqui na minha frente, ó. Matando você. Tem uma alinhama aqui, junto aqui, cabelo. Tô chegando aí. Tem cara onde eu marquei, né, velho? Eu vi, eu vi. Eu passei do lado deles. Bora lá, bora lá. Espera aí, pera aí. Vamos esperar um pouco. Será que tem cara dentro ainda? Não. Dá, dá tiro, dá tiro, dá tiro. Consiga. Tá a minha água naquele ali. Pula. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tá louzaço. Opa, tomei aqui do outro. Caraca, na picaria. Caralho, tu... Meu filha de uma puta. Caralho. Tudo bem, vai. Pela... Aquele último que eu roubei seu. Eu mantei na picareta. Eu tava dando na picareta. Porra, eu acabei com tudo do maluco, velho. É? Porque ele tava na vida, velho. Cadê o... Nossa, tá. Tem muito item. Meu Deus. Eu vou lá pegar o chudinho aqui. Tem um chudinho aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui eu tenho o gloop, eu tenho o gloop. Eu tenho o fogueira e gloop. Não, tem que te for aqui que eu achei do cara. Toma aqui, ó. Toma um chudinho e toma um gloop. Eu vou jogar fora, gloop. Vou pegar chudinho. Porra, deixa eu pegar esse chudinho, filha de uma puta. Pega aí. Eu vou... Eu vou... Vou jogar fora. Vou pegar bomba, velho. Se tiver mais bomba, tem bomba? Cara... Ah, olha só, sniper. Caraca, vocês estão vivos ainda? Caralho, velho. Desmereceu, hein? Desmereceu, hein, mano? Ô, louco, velho. Caralho... 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 Ah, tem um... Ah, já tô full, já. Ah, tamo aí pra completar, pô. Ah, não, tá completado. Tem um patinete aqui, velho. Vamos pegar. Certeza? Tem aqui em cima. É, vamos andar só um pouquinho, pro save só. Ah, é com o outro aqui, viado. Fiz merda Ó, esse mal é o prédio Será que dá pra pegar esse mal aqui, viado? Mas ele é furo Vai ser forte O cara fugiu Nossa, se eu morrer, você ia ficar muito puto Vai subir no morro, hein? Não, não acho que não Vamos subir, mano Não dá, não dá Ah, negrão Bora, bora, bora Eita, aray Tá tirando, gente, vem, vem 31 Tô se pegando no pau ali, véi Tá direito embaixo, direito embaixo Não, tem em cima do Do bagulhei de novo ainda Sim, 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 mas tem direito embaixo Luciano, Luciano Ah, filha da puta, roubou minha kill Roubei, não Em cima do morro, vou atuar aí, ó Em cima do prédio, quer dizer Tem inveja Sobe, sobe prédio, véi Como assim, sobe prédio, mano? Sobe prédio, não, sobe aqui Ah, você tá em cima Nossa, tá numa fogueireda ali Que Deus do livro Só fumaceira brava Nossa, tá na brancinha, vem Tá na brancinha 50 Tomou 54 ali Na direita é na construção, véi Qual construção que tá? Na direita é onde... Aqui, ó É, aqui não aparece pra mim essa porra Não sei qual construção que tá, mano Ali, ó, aqui, ó Ele tá construindo ali atrás, acho Tô vendo Tá, tem dois tretaando ali Tem um aqui Ali, tá indo pro prédio Tô vendo, tô vendo Quase Tem um no prédio Tá, peraí Vamos cair lutear aqueles caras ali, véi Pra que lutear, mano? Você quer mais lute, véi Porra, eu que sou zé lute Não quero mais lute, mano Eu preciso de material Cabelo graça É, então O problema é que eu não uso Então tá suave Suave É, só ir embora É, eu já tô Só esperar os meninos vim, véi Eu acho que tá 222, viu? Também acho Os gatos estão se pegando lá Quero pegar aqui na beirinha Vou pegar a casa Foda que é muita construção aqui, véi Um deitou Finalizou Vai, fecha aqui, caralho Ah, nós estamos pegando ainda, véi Estão se comendo, né, meu parceiro Você ganhou o kill daquele cara que você roubou? Aham Eu matei ele Eu finalizei logo É, pode crer Ah, tem nós e mais o do Se eu tiro agora? Aquilo é isso aí? É, sim Um pegou jump Acho que usou jump errado É, eu vi Tá atrás da moretinha Cadê o outro, cara? E um tá embaixo Vai sair pela esquerda Não, vai sair pela frente Deitou Só o que tá Ah, finalizou Caiu direto? Foi, foi Ele caiu direto O outro tá no meio desses dois prédios aí na tua frente, mano Veja, tá ali mesmo Tá ali mesmo Tá saindo pela direita Vai morrer, pô Tá lá em cima Em cima, em cima Ah, vai nessa Vai, vai Não, deixa Deixa ele pegar, véi Nossa, se ele pegar Ele ia tomar só de um Acho que usou Se eu for a esquerda Não, não Tá tomando direitinho Tá na vida, mano Tá bem longo Tá muito Tá muito fodido, mano Alguém clipa isso, mano Na moral Ai, mano Meu Deus do céu, véi Quantas kills? Quantas kills? Peguei 9, mano Peguei 10 Caralho Foi maravilhoso, véi Mano Esse double Esse double bagulho que eu fiz no final Ficou muito bom, véi Puta que pariu, véi Pfff Você é louco, mano Vou acabar com o GG GG é o play, Giméi